Meu nome é Angelo Rossini, eu sou junto com meu pai Renato Rossini, fundador, sócio aqui da Lanchas Rossini, estaleiro Cesario Lange. A história da nossa família com barcos começa em 1985, quando meu pai compra a sua primeira lanchinha, uma 15 pés. De lá pra cá, nosso laço com náutica só foi aumentando. No começo dos anos 2000, nós transformamos em negócio, já revendendo outras marcas de lancha. Em 2017, nós fundamos a Rossini, onde colocamos toda a nossa experiência, nosso know-how, pra desenvolver uma lancha que nos agradasse e que fosse excelente pro uso de lazer pro nosso uso e pro uso dos nossos clientes. Foi a R260, uma 26 pés, com casco offshore, pro aberta, já com banheiro fechado. Graças a Deus foi uma lancha que vendeu bem, teve boa aceitação no mercado. Já no ano seguinte, nós lançamos a 30 pés, que já é uma offshore, cabinada, projeto americano, que até superou a 30 em vendas, vendeu muito bem, teve uma ótima aceitação, uma lancha muito boa, bem acertada. E pra atender uma demanda dos nossos clientes, por uma lancha maior, com dois motores, mais espaço, uma cabine que permita ficar períodos maiores dentro da lancha, até substituindo um apartamento na praia, mas sem perder o DNA esportivo, casco navegador, econômico e a construção robusta, bem feita, que nós precisamos desde a primeira lancha. Nós estamos lançando a 38 pés. Foi uma gestação longa, mas, graças a Deus, estamos agora aqui sentado na unidade número 1, já tem a unidade 2 ali atrás, a 3 em produção, vocês vão ver no vídeo. E é uma lancha que vocês vão conhecer agora, que acredito que vai bem de encontro com o que os nossos clientes buscam. Aqui é como a lancha nasce. Nós estamos dentro do molde da R380. Então, a fibra de vidro era laminada por dentro de um molde, onde se forma o casco. Antes de sacar esse casco do molde, nós já pegamos outra peça, que é aqui no caso, o piso da cabine e a estrutura na espinha dorsal, encaixamos nesse molde. E aqui, da forma que vocês estão vendo agora, a lancha está no ponto, que ela vai sair do molde. Esse molde vai nascer. Ao mesmo tempo, no outro canto da laminação foi feito o deck, que é a parte de cima. E daqui a pouco, essas duas partes vão se encontrar fechando. E assim nasce a lancha. Aqui, nós temos um molde. Ele está branco, porque a primeira camada, ele originalmente é vermelho, esse molde. A primeira camada, ela é aplicada, ela é branca. E a primeira vira a camada externa da lancha, que é o famoso gel coat. Então, esse branco aqui é o gel coat. Então, esse branco aqui é o gel coat, que é a cor da lancha, normalmente, se ela não é pintada, né? Depois do gel aplicado, que ele é uma resina bem grossa, você começa a laminar. Então, são camadas intercaladas de manta como essa, com tecidos como esses. E isso daqui é, de fato, a fibra de vidro, entendeu? E assim parece um tecido normal, mas quando mistura com a resina catalisada e a resina seca, fica rígido e bom aço. Aqui, já tenho um exemplo prático. O gel foi aplicado, aqui foi colocado manta, dá pra ver a manta aqui, ó, no detalhe, aonde foi impregnado com resina e onde não foi. Essa ponta vai ser cortada, então, não foi passada a resina aqui. Então, aqui, são várias camadas dessa forma, pra chegar na rigidez e espessura determinada. E ela, a peça, ela é sacada do molde. Um exemplo aqui, ó, uma peça que foi sacada do molde. Então, ela tava assim, foi sacada, o gel por dentro e a resina da laminação junto com a fibra de vidro por fora. Certo? É assim que é feito o embarque. Depois que a peça sai do molde, ela, na rocina, isso não é uma regra para todos os escaleiros, mas na rocina, cada peça ela passa por um acabamento. Pra conseguir o máximo possível no brilho dela. Aqui é uma peça grande, essa peça aqui é o espaço gourmet, que emenda com a tampa do motor e do banco, né? É uma peça só. Aqui dá pra ver, ó, que o profissional, ele passou esse pó preto na peça inteira. E aí ele vem com uma roquete pneumática, vem lixando e esse pó vai saindo conforme ele vai lixando. Isso vai dando um controle pra ele da onde já foi lixado. Então, todas as peças são lixadas pra chegar num acabamento primoroso. Os cantinhos, essas pontas, pra manter a delicadeza, é feito tudo no taquinho, lixado na mão. Não é feito na roquete pra conseguir manter a delicadeza dos vincos. O acabamento manual é muito importante nesse processo. Depois de tudo lixado, aí entra o processo de polimento. Depois da peça lixada, entramos na parte do polimento, onde é passada uma massa abrasiva, massa de polir. E esse processo é feito com uma politriz, uma máquina. E é onde se busca o brilho, aquele efeito de uma cerâmica, um vidro no gel coat. Então, precisa de um profissional que tem uma boa experiência. E todas as peças, independente de onde ela vai, todas as peças de gel coat aqui na rocine, são lixadas e polidas. Depois do polimento, aí entramos na parte de montagem final já. Onde é feita hidráulica elétrica. E por último, estofado. Certo, então aqui ó, já começa a montagem de elétrica. Você pode ver aqui as preparações pré-elétrica. Aqui tem os barramentos do banheiro. Pode reparar aqui ó, que tudo no detalhe na rocine, mesmo onde não aparece, é tudo embalado em conduítes. Também é feita hidráulica, onde é passada as mangueiras. Aqui ó, nesse caso dá pra ver bem a vermelha de água quente, própria pra água quente. A azul é própria pra água fria. Aqui vem o misturador de chuveiro, né. Tudo é muito bem fixado, usado somente componentes de primeira linha. Depois de a elétrica, hidráulica, a montagem de luminárias, de todos os componentes finalizados. Entra pra inspeção final, onde é tudo atestado. E depois, os últimos pontos, que são as ferragens, o estofado. E um polimento final antes da entrega, além da instalação dos motores. E depois de 2.500 horas de mão de obra contabilizadas na R380, o que chegou aqui como manca, resina e tecido de fibra de vidro, se transforma na R380 pronto, numa lancha espetacular. Aqui estamos na última parte, onde é montado estofados, acessórios como mesa, cristaleira, piso em EVA. E onde tudo na lancha é testada. Todos os tanques são cheios, a hidráulica é testada, a elétrica é toda testada. Passa também por uma revisão de acabamento, a lancha é recolhida e reinserada. Depois de tudo aprovado, pelo nosso controle de qualidade, a lancha segue de caminho para o seu destino. Onde a Mercury, no caso dessa lancha, vai fazer a ativação dos motores. E nós, como equipe da Rossini, vamos percepcionar o cliente, fazer uma entrega técnica detalhada, mostrando o funcionamento da lancha completa. E todos os detalhes para o cliente mostrar, tirar todas as dúvidas dele, mostrar o funcionamento de tudo. E testar, inclusive, o desempenho da lancha. Ver se tudo funciona perfeitamente, se a lancha chega no desempenho esperado pela nossa experiência. E nessa hora, nós vamos agora para a água, porque eu já falei demais. E vocês vão acompanhar um pouco desse processo. Bom dia, pessoal! Retomamos aqui agora as gravações outro dia. Estamos hoje na Marina Belas Artes, em Votorantim, São Paulo. Próximo à fábrica. Agora, com a lancha totalmente acabada. Eu vou mostrar para vocês agora a lancha em detalhes. Como ela é por dentro, os acabamentos. E, lógico, o desempenho dela na água, a navegação. O que essa lancha pode oferecer navegando. Entrando aqui na lancha, nós temos uma plataforma de polpa de bom tamanho. Um tamanho confortável, que dá para montar umas cadeiras de praia. Fazer seu churrasco com tranquilidade, mas sem aquele exagero desnecessário. Você tem escada para acesso à água. Dois paióis. Caixa com as chaves de bateria muito bem protegidas. Lixeira aqui para atender o espaço gourmet. Porta-copos, porta-celular. Um espaço gourmet bem grande. Porta-copos, paiois, duchinha de água doce, também protegida por uma caixinha. Iluminação em todo o piso, em toda a lancha. E aqui nós temos acesso ao corredor lateral. 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 Bom, aqui nós temos uma cabine ampla, fica em pé para vocês verem, ela tem dois metros na entrada, em toda ela aqui, mesmo na beirada aqui do final para a cama, ainda tem 1,80m de altura, nós temos uma cozinha completa, com fogão, geladeira, gaveteiros, uma cuba profunda, porta copos, armário superior com espaço para utensílios, um micro-ondas, aqui no meio da cabine nós temos um sofá em U, muito grande, 5 pessoas sentadas, e uma enorme cama de proa arrebatível, você vira o estofado aqui dessa forma, e você tem uma cama com mais de 2 metros de comprimento larga, certo? Com iluminação de cabeceira, aqui nós temos armários em toda a volta, armários aéreos, o teto, ele é acabado em camurça, temos uma mesa aqui para petiscos, para pequenas refeições, televisão, certo? E um banheiro excelente, com um pé direito excelente, com armários, um box de excelente tamanho, box fechado, para você tomar seu banho, com a ducha aqui, um espaço para se quiser tomar banho sentado, aqui na cabine, nós também temos a cama de meia-anal, o quarto de meia-anal, ele é fechado, então você tem uma porta que te dá privacidade, para entrar aqui na cama de meia-anal, vamos mostrar um detalhe também, que a escada de acesso à cabine, é uma escada em fibra de vidro moldada, com degraus largos, então você tem toda a segurança para entrar e sair da cabine. Você entrando aqui na meia-anal, você tem aqui uma cama gigante, cabe aqui ó, um casal e uma criança com tranquilidade. E do lado de lá, ainda tem um segredinho aqui, que tem uma chaise, um porta-malas, mais porta-copos, e desse lado aqui, ainda tem uma televisão, ou seja, é um terceiro ambiente, cabe duas pessoas aqui sentadas, com muito conforto, vendo uma série, contemplando aqui a paisagem. Mais um ambiente na lancha, que é a proa, muito bem aproveitada também, com encostos rebatíveis, solário grande, com porta-copos em cima, embaixo, toda a segurança aqui do guarda-corpo, ao paiol de proa, onde você tem o guincho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que ainda consegue ter um consumo muito consciente Uma companheira ideal para você e para sua família Fazerem seus pequenos cruzeiros ou até cruzeiros maiores Com total segurança, economia e prazer na pilotagem